Música Vai, ae, luta comigo Isso, isso Luta, bora Vai mais rápido Queime, queime Vai, um Dois Três, caralho Vai, caralho Cinco, é, dez Vá, vamo Vá, vamo, 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 vamo Essa porra, vai, caralho Porra Vai O que? Zonigão, de mandar uma pizza aí Eu vou falar não, mano Eu não vou falar não pro cara que quer mandar uma pizza pra mim Verdade Aí ele manda duas salgadas e uma doce Vai arregaçar de ver Aí eu já comi a salgada, eu tô cheio Aí eu falo assim Eu não vou comer a doce Eu vou comer a doce Aí você olha aquela cocona de dois litros Eu não vou tomar Eu não vou tomar Vou tomar Aí dentro do congelador tem sorvete Eu não vou chupar Eu não vou tomar Eu vou chupar o sorvete Eu vou tomar o sorvetinho Mano, aí eu vou dormir assim Saco, você tá passando mal por existir Ela fala não, não Amanhã nunca mais vou comer assim Amanhã tem um cara querendo me ver a japonês E eu não vou aceitar Agora vocês vão provar uma iguaria do Júlio aí O Júlio pega arroz e peixe Mistura com água e bate no liquidificador Aí ele come isso Arroz, peixe e água Essa é a iguaria do Júlio Isso tá me convencendo a não ser uma aroma Vai provar isso aqui, hein Não, não, pode voltar Porque na volta tá pronto pra você, velho Cheira, não, tem que cheirar Essa é dor de cu da desgraça Cheira de quê? Um tabaco bem massa Vai Calma, calma, calma Saboreia Nossa Tem saudade daquela época, Julião? Cara, foi uma época boa da minha vida Não posso entramar O cara do Renato Não entramar fica ruim não Ah, é Mas não vou É, deixa eu E no meio da Augusta parando, Augusta A galera passando E aquele trânsito na Augusta? No trânsito na Augusta E o Julião lá pá na calçada Como que o Júlio tava, Giga? Mostra aí pra galera Ele estava em cima de um palquinho Que foi o que fizeram na calçada Na calçada, na calçada Num palco O nele ficava bem alto Quem passava na rua Via totalmente Parecia a estatal da liberdade O cabelo da Augusta E ele mandando a dança simbólica Mentira Léode NMP3 Julio, eu preciso trocar uma ideia com você rapidinho, filho Você libera tudo pro Mesaque Todo dia é um lixo Todo dia é refeição livre Todo dia a quantidade de barrinhas de proteína ilimitada Não tem disciplina e regularidade Renato, ele precisa, velho Mecanismo número 1 Glucagon O glucagon, ele é um hormônio antagônico Ou seja, contrário da insulina A insulina carrega carga glicídica plasmática para a célula E o glucagon tira da célula e joga pra corrente sanguínea E os dois são importantes Cada um no seu momento E sumindo no descanso Para fazer a recuperação, o estoque, etc O glucagon na hora que está descendo o pau Você tem mais energia para aguentar o pau Beleza Tem outra coisa que faz isso Porque às vezes o glucagon pode não dar conta Pode vir um pau muito grande E você fala assim Poxa, não aguento Como dizia o filósofo Piton Que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Você trabalha pra comer alguém Você estuda pra comer alguém Você usa droga pra comer alguém Você malha, toma veneno Faz a desgraça toda pra comer alguém Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém Você faz doação Você faz caridade Posta foto da caridade que você fez No Instagram, no Face Pra mim não olhar Oh, ele é caridoso Ele tem pensamento social Ah, vou dar pra ele Pra comer alguém, desgraça Tudo na vida tem a intenção de comer alguém A quantidade de vontade que você quer Escolar uma buceta de graça Então não vem com essa de que Ah, eu sou Eu sou beneficente Eu sou amigo da comunidade Você é amigo de desgraça Você quer comer alguém, rapaz Você quer fuder pra comer alguém Você não estuda Pra ter um emprego bom Pra juntar dinheiro Pra falar Ah, não sei o que Eu sou bem sucedido Você estuda pra negar Ah, desgraça Eu tenho dinheiro Eu vou fuder, puta Eu vou comer todo mundo, desgraça Então a ideia é essa Façam tudo Façam tudo Na intenção de esfolar uma buceta de graça Oh, você Com meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem No seu brilho, só você que tem Bota o bebê Bota o bebê Bota o bebê Tão custodado Tranquilo que nem eu Bota o bebê Bota o bebê Bota o neném Bota o bebê Bota o bebê Bota o bebê Tão custodado Tão custodado Aquela gente tá criando o sentimento Bota o bebê Bota o neném Bota o neném Fácula, fácula, fácula